Naquela cruz, sofrendo por mim, eu fiz Jesus a morrer Para salvar e libertar a todos que há em lhe ter Naquela cruz, Jesus morreu para salvar a mim Ele virá nas nuvens dos céus para buscar os seus Naquela cruz, seu sangue por mim foi derramado Para me salvar e libertar de todos os meus pecados Naquela cruz, Jesus morreu para salvar a mim Ele virá nas nuvens dos céus para buscar os seus No alto da cruz, Jesus respirou E uma coroa levou Coroa de espinho, Jesus suportou Uma lança a seu lado furou Naquela cruz, Jesus morreu para salvar a mim Ele virá nas nuvens dos céus para buscar os seus Ele virá nas nuvens dos céus para buscar os seus